E a gente já está aqui também com o Pedro Serrano, nosso também professor, jurista, escritor. Bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, André. Tudo bom, Renato? Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Pedro. Olha só, o penúltimo meme do Felipe é sobre essa votação que teve nessa semana de acabar com a saída temporária dos presos, essa tal da saidinha. E eu li um tweet seu, Pedro, que você critica, caso consigam terminar mesmo essa saída temporária, vai ser um imenso atraso. Então já começo aqui a entrevista de hoje pedindo para você comentar por que é um atraso imenso acabar com a saídinha dos presos. Porque, veja, primeiro tem uma conchonalidade duvidosa, isso? O judiciário vai ter que analisar e se for o caso na hora adequada. Mas no mérito mesmo, quer dizer, a saída serve como uma... Ela tem, acho que, dupla função. De um lado, ir reintegrando, tentando reintegrar o preso na sociedade. Você pode dizer, mas o preso não se reintegra na sociedade, se dá, tem um monte de preconceito, tem problema. Mas na hora que a gente desistir de reintegrar, é a barbárie. Porque não há outro caminho, quer dizer... E quando a gente pensa em preso brasileiro, eu sempre gosto de destacar muito isso. As pessoas têm uma imagem de preso, a extrema-direita, quando fala do preso, eu estava vendo outro dia um sujeito defender essa fina saídinha, o serial killer, o líder de organização criminosa. Gente, isso aí é um percentual ultra mínimo reduzido para burro dos nossos presos. Preso no Brasil é sujeito que foi pego com uma pequena quantidade de droga. E como ele é pobre, em geral, negro, a polícia resolveu classificar ele como traficante. Apesar da quantidade de droga ser pauso. Isso é quase metade dos nossos presos. O resto é furto de pequenos objetos. São pequenos delitos. Delitos de baixa repercussão social. No Brasil se prende muito e se prende mal. Quem comete homicídios, aqui em São Paulo, a última vez que eu ouvi, 90% não tinha solução, não chega a autoria. Até porque a polícia aqui entre nós comete muitos homicídios. Mas a realidade é que crime violento no Brasil não é preso. É muito raramente. Isso acontece de forma muito rara. Percentualmente insignificante. Então, quando deveria ser o contrário. Esses pequenos delitos deveriam não ser punidos com prisão. E por que isso? Por várias razões. Porque, a primeira, a prisão é uma escola de crime. Escola de crime. O sujeito entra lá por ter sido pego com uma grama de maconha e tem que se filiar a uma organização criminosa para sobreviver dentro do presídio. Vira um soldado do tráfico. E vai sair para a rua para matar, para barbarizar, etc. Então, essa é a primeira razão. Você está prendendo gente por delitos menores, você está fornecendo exércitos para o crime organizado. E aumentando barbaramente o índice de violência. Não é à toa que os índices de violência e homicídio no Brasil cresceram quase que a mesma proporção do aumento do aprisionamento desde o fim da década de 80, começo dos 90. O aprisionamento cresce, nós viramos o terceiro país no mundo que mais aprisiona. E também, de forma mais errática, cresceu homicídios e cresceu a violência em geral na sociedade. Não é à toa. Isso é feito por causa do crime organizado que recebe exércitos com esse tipo de aprisionamento impensado e irracional. Então, essa é a primeira razão que eu acho que precisa se atentar quando a gente fala do preso. O segundo aspecto que a gente precisaria racionalizar as prisões do Brasil é que nós somos um país, como qualquer país, mas em especial o nosso, carente de recursos. E prisão custa. Para vocês terem uma ideia, uma prisão federal custa em média cerca de 4 mil reais um preso por mês. Uma escola pública, um aluno custa 400 reais. É 10%. Você educa 10 pessoas com o preço de um preso federal. Um preso no sistema em geral é 1.800 reais, 2 mil reais. metade do preço, né? Mas diz que você educa 4 ou 5 pessoas. Então, a gente tem carência de recursos. Então, nós precisamos usar esses recursos de forma racional. O que significa dizer nós temos que prender quem comete violência. Nós temos que prender o líder do crime organizado. Nós temos que prender o feminicida, o genocida, o genocida, o homicida. Quer dizer, nós temos que prender esse tipo de gente que comete violência, o cara que agride crianças, sei lá, esse tipo de gente, né? E não o cara que está com 2 gramas de maconha. Entendeu? Então, há uma irracionalidade nisso. A sociedade, quando começa a discutir essas coisas do Saidinha, não, mas eles vão, é os bandidos, que começam a imaginar um homicida serial. Não é isso. Não é isso. E outro aspecto importante, a imensa maioria dos presos que saem para a Saidinha voltam. O índice de presos que não retorna da Saidinha é mínimo. E pior, as pessoas voltam para um sistema penitenciário bárbaro, que é um verdadeiro campo de concentração. É que as pessoas não conhecem cadeia. É incrível a boa fé que esses presos têm de voltar para aquele sistema. E eles voltam. Então, é injusto, é bárbaro, fortalece a violência e o crime. E pior, vai transformar as nossas cadeias desse... Se a gente começar a adotar esse tipo de política, cada vez mais elas vão ser barris de pólvora. Vão explodir. Vocês não têm ideia. O povo leigo não tem ideia do que é um presídio, de como é a vida lá dentro. É barbárie, gente. E se não tem esses mínimos escapes, que é a visita íntima, a saídinha, aquilo explode. E a sociedade é que vai sofrer e vai ser vítima dessa violência. Desculpe falar, não é o rico, não. O rico mora em Portugal, mora em Miami. O que vai sofrer é a sociedade que vive aqui. É a classe média, é o pobre, é o sujeito que mora aqui. E que é enganado por esse tipo de política demagógica, irracional, que não tem nenhum tipo de base em estudo, pesquisa. Existem estudos e pesquisas de monte que estudam esses temas. Nenhum recomenda isso que está sendo feito. É pura demagogia. E me surpreendeu o jeito progressista do bem votar a favor disso. Quer dizer, sabe que é demagogia, sabe que... Está fazendo isso para ganhar like, para ganhar voto. É para isso que está na vida pública, pô? Desculpe-se, é para isso. É para isso que as pessoas estão na vida pública, resolvem ser senadora, etc. Entendeu? Para quê? Qual o sentido que tem na vida isso? É a grana pela grana, é o poder pelo poder, é isso mesmo? É isso que o cara entende que é a vida dele? É muito pobre, isso como ser humano, entendeu? Eu acho assim, são seres humanos empobrecidos, subjetivamente. Então, baixa riqueza subjetiva, porque quer o poder pelo poder, faz tudo. Sabe que é demagogo, sabe que é uma medida sem sentido, sabe que só aumenta a violência e insegurança na sociedade e faz para poder agradar uma visão simplista. O autoritarismo, o Dri, ele se caracteriza de várias formas, de acordo com o ambiente ou a disciplina, o ambiente fático que você analisa. No Estado, o que é o Estado autoritário? O Estado que põe o poder político acima dos direitos. Isso é o Estado autoritário. O poder do uso da violência legítima da política está acima dos direitos. Isso é o Estado autoritário. O que é autoritarismo na personalidade? Grandes autores escreveram o seu Adorno, etc., escreveram sobre isso. O que é que forma a personalidade autoritária? Eles vão lá descrever. O Adorno tinha um fascistômetro, para a medida. Então, quer dizer, no campo hermenêutico, no campo da epistemologia, o que é uma epistemologia autoritária? Um conhecimento autoritário? É um conhecimento simplificador, que reduz complexidades. Isso é a visão autoritária no campo do conhecimento. Então, as soluções dadas pelos autoritários para as questões públicas são simplistas e falsas, por serem simplistas, porque não conseguem oferecer uma proposta que capture a complexidade das situações. Então, se você quer acabar com a insegurança, mata os bandidos. Mentira! Só enxuga gelo. Nós estamos matando bandidos desde o Esquadrão da Morte, na década de 70, e a violência só aumentou. A criminalidade só aumentou. Nós estamos com prisões bárbaras, pelo menos, desde a década de 80. A violência só aumentou. Os crimes na sociedade só aumentaram. Nós estamos combatendo a droga, as drogas, desde o começo da década de 90. O consumo de drogas só aumentou, bárbaramente. E a distribuição de drogas aumentou. O Brasil virou um dos principais canais de distribuição de drogas no plano internacional, ele e o México. Estamos hoje com um problema até de soberania nacional sobre parte do território por causa das organizações. O que adianta esse combate? Isso é falso! Isso é vender uma falsidade para as pessoas. Esses problemas são muito mais complexos do que uma solução simplista. Mas a mentalidade autoritária dá soluções simplistas. E para quem tem as subjetividades, que é o que é produzido hoje em dia no capitalismo, subjetividades que se limitam a 140... Quanto é que é o Twitter? 142 sílabas por... 142, né? Agora não me entrou, né? É. Por forma de expressão, quem acha que a subjetividade e a cultura podem ser reduzidas a posts, óbvio que gosta de soluções simplistas, é porque consegue entender, porque não quer empreender subjetivamente uma compreensão de processos mais sofisticados que demandam reflexão. Hoje em dia nós não temos debate na sociedade, nós temos pugilato, nós temos briga, nós não temos reflexão, falta reflexão. No interior da esquerda está acontecendo isso. Você fala qualquer coisa que desagrada o sujeito, eu vejo aqui os comentários quando eu vou nessas lives, o cara não tira esse cara daí, quer dizer, só quer ouvir, é como se fosse uma seita, só quer ouvir aquilo que ele acha que é o correto dentro daquele reduzidíssimo universo subjetivo dele. Você sabe que na pobreza humana, a humanidade está pobre, nós estamos pobres, nós estamos pobres subjetivamente, a gente quer resposta simples para as coisas, a gente quer e quer que essa resposta simples quer encontrar, vamos dizer, ressonância dessa visão de mundo empobrecida. Quando alguém traz algo diferente já é criticado, excluído, deletado, quer dizer, é um universo extremamente autoritário, reduzido, empobrecido, a vida das pessoas está empobrecendo, está perdendo significado. E a gente está entrando nessa. E tem gente agora, progressista de esquerda, que votou nessa proposta ridícula, nessa proposta demagógica, desumana, boba, besta, que só aumenta a violência na sociedade que é o fim da saída. Grande Pedro Serrano, e aqui nos nossos comentários, você sabe que a nossa comunidade é muito intelectualizada, não é, Pedro Serrano? Tem professores, historiadores, advogados, você vê aqui, todo mundo aqui elogiando o professor Pedro Serrano. Imagina. Não tem fora Serrano aqui. E tem também. A gente faz uma, a gente observa, fala, por exemplo, uma bobagem prendeu o Bolsonaro antes do tempo. Tem um, por quê? Porque você estuda o assunto, não é nada demais, eu estudo há 40 anos o assunto. Então, é um fenômeno que chama backlash. Os teóricos do Estado e do Direito com a Chornau no mundo da angusacção identificaram, angusacção é porcaria para a filosofia do direito, mas para pragmatismo eles são muito bons, tem uma visão prática, simplista das coisas. Um pouco da visão autoritária deles. Mas que funciona. Eles têm razão nisso. Toda vez que você tem uma decisão estatal num processo de ambiente social em que há muita disputa, toda vez que você tem uma decisão estatal que favorece um dos lados, você tem uma reação do outro lado. É simples o conceito. Nós vamos ter a reação da extrema direita quando o Bolsonaro ser preso. E ele vai porque tem muita prova contra ele. A gente tem que produzir um processo para não reverter essa decisão. Nós temos que produzir um processo altamente legítimo. Que o mundo não tenha dúvidas da legitimidade desse processo. O Brasil está conseguindo fazer isso. Com alguns erros, algumas pisadas de bola que é normal pelo fato de serem seres humanos, o Supremo está conseguindo fazer isso, está dando um exemplo para o mundo de como que se defende a democracia dentro dos direitos humanos e dentro das condições. algo raro. Eu precisava relatar para vocês o que foi os últimos 100 anos de debate, 120 anos, no interior do direito constitucional sobre como as democracias se defendem dos ataques produzidos pela extrema direita. Na época da ascensão do nazifascismo, houve muito esse tipo de debate. E as respostas eram ruins em relação ao que o STF está fazendo hoje. Eram muito piores do que grandes autores como Karl Lohenstein propunham ditadura, propunham estado de exceção para suspender o direito dos nazifascistas. Ele chamava de democracia autoritária, que é você estabelecer uma suspensão dos direitos do nazifascismo e estabelecer uma ditadura mesmo, provisória, por um ato do executivo para poder defender a democracia. Nós estamos fazendo isso pelo judiciário, sem interromper os direitos, dentro do devido processo legal. Isso dá uma legitimidade fantástica. E nós temos que continuar nessa trela. Não adianta ter ansiedade, quer prender amanhã? Não. Quero prender para ele ficar bastante tempo preso e não sair de lá e quando sair, sair destruído, como o cara que foi preso legitimamente porque cometeu crimes graves. É isso que eu quero. Eu não quero esse cara que nem o Lula recuperando o prestígio. Porque isso vai ser uma derrota para nós imensa. Vamos colocar ele no mesmo patamar do Lula. E não está no mesmo patamar. Nós sabemos que não. Um é criminoso, outro não. é uma diferença essencial. Então é bobagem querer prender esse sujeito antes do tempo. É coisa de ansioso, coisa de gente que não conhece, que tem pouca reflexão a respeito do assunto. Tem que prender na hora certa. Tem que fazer um devido processo legal, dar o amplo direito de defesa, fazer a prova da materialidade e da autoria. Está se fazendo essa prova, estou vendo pelos jornais. A Polícia Federal está agindo de forma extremamente competente nisso. Mas tem que provar claramente a autoria, a materialidade, para pôr para o mundo isso. E daí condenar no fim do devido processo. Não interessa para nós ganhar like, nós temos que ganhar na história. É aí que tem que ser a vitória. Não é no like. Não é agradar esse tipo de impulso irrefletido, ignorante e pobre subjetivamente que a gente vê na internet. Nós temos que ganhar na história. Porque ganhar na história significa menos dor e sofrimento para bilhões de pessoas. para milhares de brasileiros. E, Pedro, eu tenho feito essa reflexão aqui. O debate sobre a prisão no Bolsonaro não tem que ser político, na minha opinião. Ele tem que ser jurídico. Claro, ele é um político. A gente tem que analisar o tempo da política. Hoje eu estou na pilha, Renato. Porque eu estou pilhado mesmo. Pedro Pistola. O direito é político. Só que ele é uma política. A política não é só disputa de poder. isso é reduzir o conceito de política. Da mesma forma que política não é só uso da violência. Para a política você tem que ter convencimento. O convencimento é um elemento importante, é a adesão das pessoas. E a história da modernidade pode ser descrita por esse debate, por enxergar a política não só como forma de exercício da violência legítima, mas também enxergar como forma da adesão. Etienne de Laboici chamou isso de servidão voluntária. Marx chamou isso de ideologia. Weber de adesão. Cada um vai ter um nome, mas todos enxergam que o poder político não é só violência física, não é só violência legítima, ele é também adesão. E o direito é um dos instrumentos, na minha concepção, eu chamo de ideológicos, de produzir essa adesão. Mas é político, só que é um político que não se dá por disputa de poder. Ele é um político que se dá por razões de justiça. Claro. Esquece a ideia de justiça, que é muito antiga, anterior a tudo, a capitalismo, etc. A ideia que a gente usa hoje em dia é uma ideia estotélica. Essa ideia do que é o justo, que na realidade vem desde cinco séculos antes de Cristo, quando se fundou a democracia ateniense, Chris Tenes fez essa fundação e estabeleceu o governo da isonomia, os seres humanos foram capturados por essa ideia de justiça. A gente tem que acreditar que o poder de Estado é justo, porque isso faz a gente aderir a ele. Então, o direito, ele se dá por um debate de justiça. Quando o direito passa a debater por razões e fundamentos de disputa de poder, ele se degenera. É como há um autor alemão, Bernard Ritter, que trata sobre isso na ascensão do nazismo. O direito, quando ele entra no debate sobre a lógica da disputa de poder, ele é capturado e vira instrumento ideológico dessa disputa. Vira instrumento retórico dessa disputa. Então, ele vai se degenerando. É o que aconteceu na ascensão do nazismo. Não é que o nazismo, na década de 30, criou um novo direito. Não, ele foi degenerando o direito democrático de Weiner. É o que fizeram no Brasil na Lava Jato, é o que fizeram no Brasil no Mensalão, é o que fizeram no Brasil no impeachment de Dilma. Foi degeneração do direito. Porque ele começou, as decisões passaram a ser adotadas não por razões de justiça, mas por razões de disputa de poder. Nós não podemos permitir que os processos até agora ultra-legítimos contra os golpistas do 8 de janeiro sejam conduzidos por razões de disputa de poder, por visões estratégicas que eu vejo às vezes aqui reproduzidas. Tem que ser conduzidos por razões de justiça. Houve um crime grave no Brasil. Se tentou um golpe de Estado. Isso é fato, mais do que demonstrado. E um cometimento de crime que envolveu também altas autoridades governamentais e militares. Essa gente precisa ser punida. Não porque eu acredito em punição, porque para a história é importante isso. É importante demonstrar que a sociedade brasileira hoje rejeita como crime aqueles que tentam golpear a democracia. Mas para isso é importantíssimo que o processo se dê pautado por um debate de razões de justiça, de princípios constitucionais, de direitos, de regras. É isso que nós precisamos fazer esse debate. E está sendo assim. A defesa de Bolsonaro e dos golpistas estão querendo negar isso, mas estão com argumentos muito fracos. Às vezes que eles acertaram, o ministro Alexandre voltou atrás, o Supremo voltou atrás e corrigiu. Quer dizer, até agora está impecável a conduta do Supremo Tribunal Federal e está dando um exemplo para o mundo de como é possível punir crimes contra a democracia e defender a democracia dentro dos direitos humanos e da Constituição, ou seja, por razões de justiça e não por razões de disputa de poder. E é exatamente a gente realizar punições por razões de justiça que vão legitimar essas punições e vão dificultar muito eles que façam isso voltar atrás. Então, eu creio que isso é algo importante da gente ter na cabeça. Agora é o momento em que a gente tem que se preocupar em que o processo vá dentro dos trilhos e está indo. Até agora tem ido. Muito bem. Felipe? Eu posso já entrar no caso do Edivaldo ou deixo para daqui a pouco? Depende. Se tiver alguma pergunta antes, a gente deixa para daqui a pouco. Então, eu tenho sim. É o seguinte, Pedro, eu comecei minha carreira como repórter de polícia aqui no Jornal O Dia no Rio de Janeiro. Um jornal que tem o carinhoso, tinha o carinhoso o apelido de Espreme Sai Sangue. Para você entender qual era o escopo do jornal, qual era o campo semântico do jornal. E dava para ver muito bem desde aquela época, Pedro, de que aqui no Rio de Janeiro fazia-se a seguinte triagem nos presídios. O sujeito chega e alguém pergunta qual é a sua facção? E ele diz não tenho facção nenhuma. Eu simplesmente roubei uma caneca. Onde é que você mora? Ah, eu moro em tal lugar, então você é comando vermelho. Ah, eu moro em tal lugar, então você é terceiro comando. Ou seja, aqui as facções crescem no presídio porque o próprio sistema prisional, a polícia, é quem identifica e atribui epítetos a quem é preso e preso por crimes ordinários, crimes pequenos e acabam ficando anos, anos na cadeia sem ter o devido processo legal e passam aí sim a integrar artificialmente esse sistema de crime organizado. Como é que você desfaz isso, Pedro? De que forma o sistema prisional reage a isso? Então, eu acho que você tem absoluta razão é isso que acontece, é o fato. Quem pesquisa, estuda isso... Posso sugerir um documentário para as pessoas verem? Chama Central, é um documentário sobre o presídio central no Rio Grande do Sul. É interessante porque uma coisa rara no Brasil, a maior parte dos presos não é negro, mas todos são pobres, isso não é raro. Mas ele mostra exatamente isso que você falou e por depoimentos de oficiais da PM e oficiais do sistema de segurança. Então, não é por depoimento de presos, etc. É muito interessante esse depoimento. O que eu não ouvi estava no Netflix, eu não sei se ainda está, deve estar. Mas vale a pena assistir. Tem outras coisas que vocês podem ler, tem várias pesquisas feitas aqui pela Universidade Federal da BC, tem vários ambientes no Brasil que estudam isso. A gente tem bastante acúmulo, é gozado isso? Nós temos muito acúmulo de conhecimento. A gente não aplica, mas nós temos acúmulo de conhecimento sobre isso e você está com a leitura absolutamente correta. Absolutamente correta. É o que eu falei que eu chamo de fornecer soldados para o crime organizado. Eu vou acrescentar algo na tua leitura. Essa violência, ela é organizada a partir dos presídios, porque uma coisa era a organização criminosa que havia nos presídios antes da Guerra das Drogas, antes da década de 90. Eram organizações criminosas que surgiram em razão da barbárie nos presídios para defender direito de preso, inclusive. Era essa que era a lógica. Mas elas vão se transformando em organizações criminosas e ganham um grande impulso com a Guerra das Drogas. Porque elas passam a ter no presídio a formação de exércitos do tráfico e do crime organizado. No presídio, o presídio passa a ser essa fonte. A pessoa entra por um pequeno crime e fica um tempo lá, um ano, dois anos, depois sai e sai como soldado dessa organização, como você falou. Hoje nós estamos com um problema grave, gente. Nós temos um problema de soberania nacional. Nós estamos se mexicanizando. Ou seja, você descreveu aí, Felipe, o que são territórios governados por organizações criminosas. Territórios dentro do território nacional. Isso é grave. Isso é um problema de soberania do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode deixar nenhum tipo de organização que não seja estatal governar um pedaço do seu território. O que é a soberania do Estado? Ela significa duas coisas. No plano internacional, ser tratado de forma igual com os outros países e no plano local, ser o poder maior no sistema. O modo que é o poder da religião, o modo que é o poder da família, o modo que é o poder do pai, ele regou o poder maior, superior no sistema. Isso é próprio da modernidade. Quando nós deixamos organizações criminosas gerir territórios dentro do Brasil, está se perdendo a soberania do Estado. É gravíssimo isso. Não há problema maior que possa acontecer em termos políticos e sociais do que isso. Não há problema maior. É pior do que tudo. É pior do que tudo. Porque significa impossibilidade de ter qualquer instrumento de solução de qualquer problema público. É o fim da política isso. É a tragédia política. É o fim da política. Então, isso é gravíssimo. Agora, o problema. A esquerda está enclausurada entre dois tipos de solução. As duas são profundamente equivocadas. Uma parte da esquerda está partindo para a solução política. na realidade, sempre existiu isso dentro da esquerda. Vamos punir e acabou. Fazemos a mesma coisa que a direita, em essência. Vamos punir e punir resolve o problema. Não é verdade. O problema de segurança pública é um problema transversal. E isso está mais do que demonstrado, inclusive nos países que conseguiram reduzir o problema. Colômbia, Nova York, que todo mundo fala do caso das janelas quebradas. Quando você vai estudar os casos, você vê que conseguiram reduzir violência e crime porque agiram de forma transversal, o que significa dizer tudo bem, tem que ter repressão, sim. Mas junto da repressão vêm outras medidas. Medidas de natureza social, medidas de natureza urbana, medidas de natureza econômica que reduzam a miséria e a desigualdade social. ou seja, é um conjunto de medidas que diz respeito a diversas áreas, por exemplo, do governo e diversos ambientes que não são governamentais, que estão na gente aqui na sociedade civil. Portanto, é um problema complexo para ser resolvido. A mera repressão não resolve. A mera repressão só aumenta o problema. E a lógica dos autoritários é o quê? Defender a repressão porque eles sabem que não resolve o problema. No dia que resolver o governo de segurança pública, para que governar autoritário? Para que um Bolsonaro num país que esteja pacífico? Não precisa. O Bolsonaro vive na política porque existe a violência e existe o crime. Quem combate o crime vive desse combate. Existe na política por causa desse combate. Desde as críticas ao Leviatã no século XVI, você sabe isso. Quer dizer, quem defende o estado de segurança é porque deseja a insegurança como forma de legitimar o seu poder. então você reduzir a política de segurança pública ao problema da repressão é um erro. Agora, por outro lado, às vezes a esquerda cai no erro contrário, que é querer abstrair da repressão. Não precisa de repressão nenhuma, não precisa de nada. E aí foge do problema como se ele não existisse. É uma postura daqueles macaquinhos que ficam não vê, não ouve e não fala. Quer dizer, a esquerda nega o problema não importante, direitos humanos, e nega o problema é como se ele não existisse. Gente, é um problema a segurança pública grave. E não é só um problema nos crimes de violência, não. Quando um sujeito na periferia, um pobre na periferia, tem o seu celular furtado, não é que nem nós, de classe média. Ele tem um pedaço grande do seu patrimônio furtado, do que ele trabalhou com suor para adquirir. E mais do que isso, um grande pedaço da cidadania dele vai embora, porque a cidadania hoje se exerce aqui. Eu estou aqui na internet falando, a gente está debatendo problemas públicos brasileiros, quando retiram o celular, retiram a conexão desse sujeito, ele perde um pedaço grande da cidadania dele. É gravíssimo. Então, o problema de segurança pública atinge a todos, em especial o pobre. Não é um problema de rico, é um problema da sociedade grave que precisa ser solucionado e não dá para fazer de conta que ele não existe. Então, nós ficamos nessa esquizofrenia, ou propondo o punitivismo, ou nega o problema. No fundo, nega. Quer dizer, trata o problema como não. Uma das formas de negar segurança pública é problema de especialista, não é. Existem problemas que fazem parte da segurança pública que são problemas de especialista, mas ele como um todo não. Eu vou dar um exemplo. O cara pode ser um especialista em presídio, pode conhecer para burro a lei de execução penal, pode frequentar presídio há 40 anos, 50 anos, não é esse o dia a dia de presídio, mas se ele não sabe a distinção entre um contrato de fornecimento e uma ata de regio de preço, ele não sabe resolver os problemas elementares da vida de um presídio. Ou seja, você precisa ter transdisciplinariedade, gentes diferentes, especialistas diferentes, e as decisões são de cidadania, são nossas, não são de especialistas. Jogar isso para o especialista é terceirizar uma decisão que é pública, porque é altamente antidemocrática e ineficiente. Ineficiente porque não consegue resolver o problema como um todo, é um problema político, de política pública transversal, é um problema de cidadania. E a esquerda não pode se abster desse problema. É um problema do governo federal porque o Brasil está perdendo soberania sobre parte do seu território. É um erro ficar querendo jogar isso para os governos estaduais, apenas. Sem governo federal não vai se equacionar o problema. e vou dizer mais, na minha opinião, junto com o problema econômico, são os dois pontos gordos do governo Lula. Ele vai ganhar ou perder nesse governo se ele resolver ou melhorar esses dois problemas econômico, social e o de segurança pública. Ele não consegue, nós não vamos conseguir nos reeleger e mantermos a democracia no Brasil se a gente não der um caminho de solução como deve ser, complexo, transversal para o problema de segurança pública. Então, é gravíssimo, essencial. Porque é o nosso calcanhar de Aquiles, é onde eles nos atingem. A extrema-direita cresceu nesse problema. Começou na década de 90, com a guerra às drogas, nos programas à tarde de televisão, nos programas policiais, esqueci o nome, na Alerta Cidade, sei lá o quê, em que você mostrava mortos, mostrava gente presa, começou a criar um ambiente na sociedade em prol de um Estado de segurança em substituição ao Estado democrático de direito. É ali que nasceu a semente do golpe. É ali, na década de 90. Ali que nasceram as técnicas de exceção que depois migraram para a política no caso do Mensalão, que são os protestos penais de exceção. Então, a questão de segurança pública é essencial para nós. E nós temos que ter uma resposta complexa para um problema complexo. Vocês vão falar, pô, Pedro, mas aí é difícil ter uma resposta complexa. O povo pode não entender, gente, nós somos da esquerda. um fascista fala que isso aqui é um óculos e que custa 10 reais na banca. Nós falamos que não. Tudo bem, é um óculos, tudo bem que custa 10 reais na banca, mas para nós isso aqui é uma relação social. Nós falamos há 200 anos disso que isso aqui é uma relação social. É algo difícil de explicar para as pessoas. Como é que isso aqui é uma relação social? É uma relação social. Nós estamos falando disso há 200 anos e criamos um baita problema no mundo. Criamos um maior agito nesse mundo e por conta disso conseguimos demonstrar para um monte de gente que é uma relação social. Quem é de esquerda, quem é cientista, quem trata com o problema da realidade querendo enxergar e refletir sobre a realidade do jeito que ela é mesmo, tem esse problema, se defronta com complexidades e tem que explicar essas complexidades. Nós somos treinados para isso. A gente estuda Marx, um dos autores mais complexos da história humana. Nós estamos habilitados a discutir questões sociais, questões complexas. Se alguém pode fazer isso, se alguém pode explicar as complexidades dos problemas de segurança pública e ter uma solução complexa para um problema complexo, somos nós. E nós não podemos se acovardar e se abstrair desse papel histórico que nós temos no Brasil. Nós precisamos ganhar da extrema direita nesse território. Temos que ter uma resposta para a segurança pública mais eficiente, mais completa, que apresente mais resultado. Isso é possível porque o problema é complexo e só há solução complexa para problemas complexos. E nós podemos fazer isso, eles não. eles estão aprisionados na linguagem deles, que é uma linguagem de dois neurônios sem sinapse. Eles estão aprisionados, eles têm uma grande força e que eles se comunicam fácil com a sociedade, mas eles têm um grande problema, eles não resolvem os problemas. Eles não têm essa capacidade de resolver problemas complexos porque eles não querem enxergar a complexidade das coisas, senão eles se destroem. Então nós temos que superá-los onde a gente tem condição de superá-los. Então isso é uma postura de não covardia, o atributo, a qualidade da política é a coragem. Isso Aristóteles já falava desde a época da Grécia, desde a Grécia antiga. Pedro, mas eu estou te ouvindo aqui e me perguntando. Você está falando de uma esquerda que era muito presente na sua configuração, pelo que você está descrevendo, na década de 1980, uma esquerda que estudava, que lia Marx, que fazia análises de conjuntura usando a dialética, que trabalhava correlações de forças na linha da coragem para fazer os enfrentamentos, muitas vezes sabendo que ia ter dificuldade para vencer, mas que poderia, como dizia a Lênin, dar às vezes um passo atrás para dar dois para frente. Enfim, tinha o arcabouço teórico e uma praxis de ação revolucionária no sentido de revolução. Você entendeu o que eu estou dizendo. Enfim, nós não perdemos isso e nos acomodamos, de certa maneira, mesmo os militantes sociais de hoje, numa análise, muitas vezes marcada por uma dicotomia de palavras de ordem, só palavras de ordem. De um lado, a direita usa a simplificação para fazer suas abordagens políticas, e, do outro lado, daqui a gente simplifica as análises, muitas vezes, até sendo preconceituoso com alguns segmentos da sociedade, você está um, os evangélicos. E aí, temos, às vezes, obtido vitórias em algumas questões, no parlamento, mas, em geral, temos perdido o espaço nesses últimos 10, 15 anos. Não está na hora de fazer um pouco essa reflexão de que tipo de abordagem a gente está fazendo. E eu sou um dos caras que, por exemplo, não gosto da palavra identitária, mas a simplificação da luta a questões só de gênero e raça me parecem pouco, hoje, aderentes à atual situação da sociedade. Eu acho elas fundamentais, gênero, raça e classe são fundamentais para a reconstrução da sociedade no Brasil, mas me parece que há uma simplificação disso. Concordo com tudo que você falou. Só que, assim, você tem, esse é um problema que ele, o sintoma é simples, mas a doença é complexa. O sintoma é simples. Notamos que esse problema de simplificação dos raciocínios e das reflexões em toda a sociedade. Aí tem gente que toca, que toca toda a culpa nesse método de comunicação na internet. Não é, não é só da comunicação. É um fenômeno que me parece mais complexo. Eu vou abordar aqui uma das dimensões possíveis, não é a única, mas que me parece fundamental nisso que você falou. É o problema do tempo na política. É algo que exige um pouco de formação filosófico-política para compreender, mas que é muito importante. O tempo na política. A política, como tudo que é humano, tem uma dimensão temporal. E esquerda e direita estão capturados pelo tempo da emergência. Ou seja, o tempo do neoliberalismo é o tempo da emergência. A direita está capturada pelo tempo da emergência na medida em que ela retorna ao pré-segunda guerra mundial, ela abandona o liberalismo político e retorna ao pré-segunda guerra mundial propondo estados de exceção. Cada vez mais a direita está mais autoritária. Vocês podem observar isso. Ou seja, e o que é o estado de exceção? O estado de exceção é uma lógica que diz, tudo bem, o direito, o Estado, a democracia são boas formas de solucionar problemas em tempos de paz, mas quando a sociedade é atacada pelo inimigo eu preciso suspender o direito, a democracia para poder sobreviver o Estado e a sociedade. Ou seja, para atender alguma emergência ou ataque de inimigo, algum problema natural. Então, ela usa o discurso de emergência que é o que justifica, justificou as ditaduras e justifica o autoritarismo fractal e líquido que nós temos hoje em dia. Ou seja, o tempo de emergência como fonte do autoritarismo. A esquerda entrou no tempo de emergência no campo da utopia. Abriu mão da utopia. A utopia não é o tempo de emergência. A utopia pode ser a revolução, pode ser os direitos sociais. Veja, os direitos sociais são uma utopia, Renato, mas mais do que uma utopia. Quando você reconhece direito social a uma pessoa, a um cidadão, o Estado está reconhecendo nele algo permanente que pertence ao cidadão. O que nós criamos, os governos progressistas aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, são medidas de emergência e não direitos sociais. Eu não estou propondo resolver o problema de uma medicina elitista no Brasil. Eu proponho mais médicos, que é uma forma de resolver o problema emergencial. Eu não estou propondo diminuir e reduzir drasticamente as desigualdades sociais no Brasil. Eu crio o Bolsa Família, que é uma forma de resolver o problema da fome de forma emergencial. Vejam, é sempre na emergência. Então, a gente se viciou nisso. Nós nos limitamos por conta dessa noção de tempo ao que é imediato, portanto, a política institucional. A gente foi para o palácio e abriu mão da favela. E, ao mesmo tempo, a gente propõe, exercita e usufrui de medidas emergenciais. Nós viramos administradores da emergência. E não debatemos mais ou revolução ou direitos sociais, qualquer projeto de longo prazo, que é o que dá sentido. A utopia, ela não é importante pela utopia em si. A utopia em si é por idealismo. Ela é importante, como dizia Marcos, porque ela muda comportamento. Ela dá sentido, dá direção, dá caminho. e o caminho se faz ao caminhar. Agora, quando a gente tira a utopia, a gente perde caminho. A gente fica tratando do hoje, da emergência, apagando incêndio, etc. Ou seja, e nós estamos perdidos nisso. Nós nos perdemos. Então, essa eu acho que é talvez a principal tarefa que a esquerda tem hoje em dia, é reconstruir um programa de país da esquerda. Não é um programa do governo. O governo é uma frente. nós topamos para combater o fascismo. Nós precisamos ter um programa nosso. Por isso que eu estou falando de segurança pública, temos que ter um programa nosso de segurança pública, complexo, transversal, para ir dentro do governo e na sociedade debater ele, enriquecer ele. Mas não é só segurança pública, é tudo. Nós temos que ter uma visão de mundo, reconstruir nossa visão de mundo. Então, eu acho que isso talvez seja o mais relevante para a gente. ter esses... Agora, qual espaço de debate que nós estamos tendo? Nenhum. A gente foi reduzindo tanto. O PT já não é espaço de debate, já não tem núcleos. Faz décadas que não tem núcleos. Eu me lembro que eu era do PT no tempo que tinha núcleo de bairro. A gente ia no núcleo, debatia, você tinha uma sensação, aliás, uma sensação real, que você interferia nos destinos. Você ia se formando politicamente, a gente não tem mais. A igreja acabou com a teologia da libertação. Eu me lembro quando eu prestava serviço de assessoria ao movimento popular quando eu era estudante, era em paróquias na periferia de São Paulo. Hoje já não tem mais. Hoje, as formas de sociabilidade do povo pobre, é isso que você falou, é a igreja transversal, não, a igreja universal do mundo de Deus, essas coisas aí, essas igrejas pentecostais, elas são relevantes não é pelo que elas falam de Deus, porque elas transformaram Deus em mercadoria, é algo trágico no plano teológico. Estão usando o nome de Deus em vão toda hora, um pecado mortal no plano teológico. Elas são relevantes porque elas criam sociabilidade, o cara vai no culto, ele namora, ele conhece fulano, ele conhece crana, ele consegue ter, a fé é um tipo de prazer, de gozo, o momento da fé, que dá uma sensação de plenitude, é que nem droga, se não é meu objetivo. Ou seja, eles estão manipulando esse tipo de ambiente e criando espaços. Nós estávamos num tipo de teologia com eles que é extremamente nefasta, que é a teologia do enriquecimento, essa teologia da riqueza, da prosperidade, e hoje estamos na teologia do domínio, que é algo muito pior. Está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, é uma teologia que quer estabelecer um Estado não laico, um Estado teológico, que domine, que seja um Estado de extremo autoritarismo, é perigosíssimo isso. Tanto que eles substituíram a figura de Jesus Cristo pela figura de Davi, como símbolo máximo desse teoria de domínio. Isso, do Antigo Testamento, eles vão cada vez mais aderindo ao Antigo Testamento. Exato. Quando no plano teológico, eu não quero aqui debater teologia, mas numa teologia cristã, o certo seria Cristo, Jesus, como chave hermenêutica para interpretar. Isso acabou. Isso acabou. Isso acabou. A frase de para-choque Jesus é o caminho não existe mais. Agora, Davi na dominação. É isso. Então, isso é terrível. Mas o que nós de progressistas podemos fazer? Ter um programa de mundo e de país. Ousar pensar. Nós abrimos mão da reflexão, gente. Você começa a conversar com... Vai lá para Brasília, Renato, conversa com qualquer companheiro nosso do governo sobre isso. É poesia. O povo está querendo interessado em soluções. como se isso fosse de um pragmatismo. Isso é um pragmatismo tóxico, burro. Não há prática transformadora sem teoria transformadora, sem utopia. Não existe isso. Você acaba caindo na prática da direita. A direita é de captura. É o grande mecanismo de captura do conservadorismo em relação à esquerda. Hoje é esse pragmatismo tóxico. Nós temos que repensar ele. Porque ele se dá no tempo de emergência, como eu falei. e não no tempo da transformação. Não no tempo, vamos dizer, revolutivo. Ele se dá num tempo que não é o nosso tempo. Não é próprio da gente. O tempo da emergência é próprio do nazi, do fascista, é desse tipo de gente. Não é o nosso tempo. Agora é o tempo do neoliberalismo, que eles fizeram essa junção de liberalismo político com visão totalitária. Mas não é o nosso tempo. Nós não podemos estar nele. então é o que me parece que é talvez o problema-chave, de onde daí surgem as outras questões. Concordo muito. Tem aí... Tem superchats, eu vou ler e depois vou passar para a questão dessa injustiça contra o juiz Edevaldo Medeiros, que foi punido pelo CNJ. Daqui a pouco o Felipe traz essa... que vai trazer a notícia. Pedro, a gente queria te ouvir. O Felipe estudou todo o processo e vai fazer um resumo aqui. Isso. O Pedro tem limite de horário, tá, Adri? Tá. Então vou correr aqui. Provas Mídia 2019-24 servem para prisão preventiva? O Guga Boa Vida pergunta. Ronaldo Barbosa. A política fisiológica tinha a mácula da corrupção. Hoje tem a função da desumanização. É a barbárie como sua fé. Obrigada, Ronaldo. Perfeita a frase. Perfeita a frase. E o Respect Constituinte, em 1988, diz Bozo, persona não eleita, persona nonjenta. E Faz o Ellison, Dino Arafá, no direito são os meios que justificam os fins. O José Cruz diz, Rovai, Pedro, eu fiquei muito triste com a ida do Dino para o STF. A meu ver, Dino é o único substituto de Lula no momento. O governo perde um combatente. Lula errou, não era o momento. O STF é pequeno para Dino. O que vocês acham? E o Botafogo diz, Israel tem plano de uma página para Gaza, valor econômico, ele diz. Não sei se o Pedro comenta rapidinho essa questão do Dino. Eu acho que foi uma grande nomeação. Vai ser um grande ministro, fazer muito bom bem para o país. E nem de longe está fora de qualquer possibilidade de substituir o Lula. nem de longe. Imagina. Hoje em dia, do jeito que o Supremo inclusive tem visibilidade. Eu não tenho dúvida. Aliás, eu acho que é um excelente candidato a presidente da República para substituir o Lula. O Lula vai ser candidato à reeleição, pelo que parece, mas na sequência temos o Dino. O Dino é novo. E vou te ser franco, na política, isso aí eu vejo a política como uma máquina de moer carne, sabe? A política de Estado, as funções de governo. Ele vai ter tempo de cuidar da saúde dele, ficar bem preparado para poder encarar essa parada. Eu não acho que ele está fora de jeito nenhum. Agora, hoje o papel dele é dentro do sistema de justiça contribuir para parar com certos processos que ocorrem dentro do STF que estão prejudicando demais a sociedade, para ser franco. Por exemplo, os direitos sociais. Os direitos sociais estão em franco processo de destruição pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muita confiança que o Dino vai ser um sujeito que vai se pôr em prol dos direitos sociais, lá dos direitos trabalhistas, isso diz respeito muito à possibilidade do nosso povo sobreviver para poder realizar uma transformação futura mais intensa. Nós precisamos fazer o nosso povo sobreviver. Acho que o Dino está ligado nisso, tenho certeza. E tenho muita esperança no papel dele na Suprema Corte. Acho que é fundamental o papel dele. É mais importante hoje ele estar na Suprema Corte que no governo. E substitui o Lula, o nome dele vai estar na pauta, não tenho dúvida disso. Tem outros nomes bons também, tem o do Haddad, que é do PT, tem um monte de gente sendo falada aí. É um pouquinho cedo para falar desse assunto. Daqui a uns seis anos a gente discute isso. Vai lá, Felipe, conta para a gente o que aconteceu com o Edvaldo Medeiros. Vamos lá, vamos falar sobre o caso do Edvaldo Medeiros. Eu acho que vai ser muito facilitado isso hoje, porque acho que o Pedro Serrano, se eu não me engano, depois ele me corrige, fez até um parecer nesse processo, então acho que o Pedro conhece bem o processo. Gui, mostra a foto, por favor, que eu separei. A foto que vocês vão ver agora é do juiz Edvaldo Medeiros, e eu estou atrás dele, ali ao lado dele, no dia 21 de março de 2019. Nesse dia, eu estava em Curitiba, no acampamento Lula Livre, eu tinha dormido no acampamento do dia 20 para o dia 21, porque eu estava fazendo um documentário sobre o Lofer. Pode tirar a foto, Gui. Dormi no dia 20 para o dia 21, e no dia 21, de manhã, eu fui gravar o Bom Dia, Presidente Lula, que sempre era dado todos os dias. E passei, depois do Bom Dia, fiquei gravando ali entrevistas com diversas personalidades que iam diariamente ao acampamento Lula Livre, que ficava num terreno privado, privado, fui alugado pelo movimento para dar esse Bom Dia, para se organizar em frente à Polícia Federal ali em Curitiba. Nesse dia, o juiz Edvaldo Medeiros, que é titular da primeira vara federal de Itapeva desde 2014, foi visitar o Lula junto com outros magistrados. E foi o escolhido para falar com o Lula nesse dia. Uma pessoa entrava por vez. Ele entrou, conversou com o Lula e, na sequência, deu uma entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, ele criticava a Lava Jato, falava sobre o Lofer e dava as razões jurídicas pelas quais ele fazia essa crítica. Nesse dia, Pedro, eu não sei se você sabe disso, Renato e o Idris já sabem. A polícia militar do estado do Paraná cercou o campo e disse que tinha uma ordem para invadir o terreno caso as pessoas gritassem o boa noite, presidente Lula, que era sempre às seis horas da tarde. E aí, eu fui lá argumentar com eles e disse, mas, meus caros, isso aqui é um terreno privado. Mostrem, por favor, o mandado que vocês têm aqui. E aí, o capitão Nascimento, o tenente Nascimento, não era nem o capitão Nascimento do filme, um tenente chamado Nascimento, Pedro, disse, eu não preciso de mandado, eu vou invadir porque a ordem está dada. Havia crianças, havia mulheres, havia gente muito mais velha, enfim, havia bombas de gás lacrimogêneo, eles estavam fortemente armados, com aquelas pingardas com bala de borracha, e havia um massacre ali. E eu combinei com o meu cinegrafista que ele ficaria de um lado e eu de outro, a gente filmando o diálogo que eu tive com esse tenente Nascimento. Eis que o juiz Edevaldo se coloca entre nós e começa o diálogo também. E aí ele protege todo mundo, porque ele diz, olha, eu sou juiz federal e eu vou gritar boa noite, presidente Lula. Você vai me prender? E o policial diz, eu vou te prender. Eu falei, mas eu sou juiz federal, só quem pode me prender é um desembargador. Você não pode me prender, mas depois a gente vê os nossos direitos. Isso é para mostrar, eu faço esse preâmbulo, só para mostrar a coragem e quem é o juiz Edevaldo de Medeiros. Bom, em 2019, dois meses depois desse fato, foi aberto um processo pelo Ministério Público contra o juiz Edevaldo de Medeiros em razão das críticas à Lava Jato. Esse processo acabou arquivado porque não havia sentido se criticar alguém pela sua opinião. Mas aí fizeram uma devassa na Vara, na primeira Vara de Itapeva, nos processos julgados pelo juiz Edevaldo. uma prática de lawfare, violenta, violentíssima. Para você ter uma ideia, o Pedro sabe disso, mas o nosso público talvez não saiba, ele tinha ali 12 mil processos. Desses 12 mil, 11 mil e 500 já haviam sido digitalizados, ou só 500 não haviam sido digitalizados. Nesses 500, a corredoria encontrou um processo que ainda não havia sido devolvido pela defesa, porque você entrega os projetos para a defesa ter a vista e depois devolver. E por um esquecimento ou por um atraso ali dentro, esse processo não foi devolvido. Além disso, ele foi acusado de ter algumas decisões teratológicas, essa palavra horrível, porque ele não era muito punitivista. Eu estou simplificando para ter uma... O Pedro pode falar melhor sobre isso. Bom, foi aberto então um processo na corredoria. Isso foi encaminhado para o órgão especial do TRF-3. E no dia 14 de junho do ano passado, os 18 desembargadores julgaram esse processo. antes desse julgamento, a gente aqui na Fórum, Pedro, denunciou o que estava acontecendo. Denunciou, fizemos uma matéria, fizemos um corte aqui e acabou que durante o julgamento, que foi interrompido por um período de vistas, o julgamento acabou absolvendo o Edevaldo de Medeiros. Mas eis que o mesmo processo foi aberto no CNJ. E lá no CNJ, o pedido dos promotores era por uma advertência, uma simples advertência. Mas há a conselheira do CNJ que pegou esse processo, e eu vou dar já, já o nome dela, a conselheira relatora é a Jane Granzotto, Jane Granzotto, que é uma conselheira que vem do TRT. Nenhum preconceito com o TRT, mas só para saber que não é uma especialista em direito penal. Ela pegou esse processo e simplesmente aumentou para 180 dias de pena para ele. 180 dias em que ele se afasta, de afastamento do Edevaldo, com vencimentos proporcionais. Então, uma coisa que era uma advertência, a relatora da cabeça dela foi e mudou essa advertência para 180 dias. O que é salário proporcional? Pega os 35 anos de carreira, ele tem 17, ele vai ganhar metade do salário e vai ficar afastado 180 dias. Eu vi, eu vi o processo, eu também vi como foi o julgamento, o presidente do CNJ, que é o Barroso, pega aquilo, até faz uma piadinha, ele pega, está pesado isso aqui, o Barroso é um lavajatista, a gente não pode negar isso, mas enfim, o fato é que o julgamento é feito, os conselheiros, eles dão um parecer, eu não vejo voto ali, depois o Pedro pode explicar melhor, parece que é uma unanimidade, é como se, quem é contra, quem é a favor permaneça como está. E é assim que é votado e ele é condenado. O que que resta ao juiz Edevaldo? Ele pode ter um embargo de declaração no CNJ, isso não vai mudar a pena, um embargo de declaração só para que ele justifique a declaração, mas depois ele pode entrar com uma ação no STF para anular esse processo, que é o que eu acho que ele vai fazer e o que eu acho que deve ser feito. E aí, dito isso, o Pedro pode falar muito melhor sobre o caso, já que ele deu um parecer sobre esse processo e dizer, e também nos dizer se a justiça pode ser feita no STF, se há chance de um juiz progressista, de um juiz que tem compromisso social, que tem até uma obra social muito conhecida na cidade de Itapéva, onde ele é o titular da vara federal, que chance a gente tem dessa injustiça ser revertida? Pedro. Eu espero que seja, porque é uma injustiça grave, é trágico que ele volta, quer dizer, porque, veja, estão querendo punir ele por decisões judiciais que ele deu e decisões judiciais fundadas na Constituição, eu demonstro isso no parecer. O juiz no Brasil que aplica a Constituição Federal é punido, gente. Isso é gravíssimo. O juiz existe no sistema para aplicar a Constituição Federal, para aplicar os direitos e criar essa figura do crime hermenêutico. O que quer dizer isso? Todo juiz deveria ser protegido nas decisões judiciais que dá. Não ser punido por decisões judiciais, mas estão punindo, punindo quem aplica a Constituição e os direitos. E, veja, o CNJ há pouco tempo acabou de identificar bilhões de reais mal geridos pelos juízes da Lava Jato. Nenhum punido. Uma juíza, que é uma das que agora está sendo processada no CNJ por isso, foi promovida. E até hoje o caso dela não teve solução. Até hoje ninguém punido por bilhões de reais geridos de forma aparentemente corrupta na Lava Jato. Há pouco tempo, Felipe, Renato, agora, poucas semanas atrás, juízes, inclusive ministro do STF, foram viajar para Israel com tudo pago pela Conib, por uma autentidade privada. o que juiz tem a ver com relação internacional? Juiz não é diplomata. Juiz aplica a ordem brasileira, a ordem jurídica brasileira aqui no Brasil. Isso não é forma de conscientizar o juiz dos problemas de Israel, não. Isso é forma de pagar a viagem internacional para juiz para poder fazer lobby porque a Conib tem processos na justiça, inclusive contra um cliente meu, o Breno Altman, e quer obter resultado positivo, nesses projetos. Isso é corrupto. Isso é grave. E nada foi feito. Agora, um juiz que tem contato com o pobre, que não frequenta os salões, é punido. Isso é grave. Juiz no Brasil pode dar palestra para banqueiro, não tem problema nenhum. Pode frequentar salões do alto capital, não tem problema nenhum. Agora, ir num movimento social não pode. Aí é visto como... Ou seja, o juiz só pode ter contato com a elite, com os donos do capital. Não pode ter... nenhum contato com a pobreza, com o nosso povo, no ambiente social dele. Eu não estou falando de ter contato no exercício da jurisdição, estou falando no fim de semana dele. Então, isso é muito grave que nós temos no Brasil. É imoral, é antidemocrático, é imperial, é autoritário, é chocante. é chocante isso. Nós temos um judiciário que às vezes se comporta como uma aristocracia, ganhando altíssimos salários, altíssimos benefícios, e exercendo dessa forma empobrecedora, dessa forma inconchonal, dessa forma agressiva, elitista, muitas vezes corrupta o exercício da jurisdição. Eu não falo aqui corrupto no sentido penal, eu falo corrupto no sentido filosófico político, que funciona mal, que se corrompe. Então, me parece algo muito grave o que está acontecendo no Brasil. Essa punição é sintoma. O juiz que resolve no Brasil aplicar a Constituição em favor de réus, em favor dos direitos, está condenado a ter problemas na sua carreira. E isso é muito grave, porque o judiciário existe para cumprir a Constituição, não para destruí-la. É muito, muito grave isso que está acontecendo. E vou falar, ele foi punido também por ter criticado a Lava Jato. Exato, porque o preâmbulo do processo, o preâmbulo ele começa, né, Pedro, falando sobre as críticas que ele fez à Lava Jato. Então, já há ali uma pegadinha, uma indução para que os lavajavatistas votem contra ele. Estou errado? Claro que não. E mais pior do que isso, o próprio CNJ apontou agora a má gestão de bilhões de reais pelos juízes da Lava Jato e ninguém foi punido. Ninguém. Lá na 13ª Vara, o único que teve punição foi o juiz Ápio, que denunciou essas coisas também, que foi retirado do cargo. Depois conseguimos fazer voltar. Mas veja que situação. E juiz que é o próprio CNJ reconhece que geriu mal bilhões de reais, nada aconteceu, não tem um afastado da carreira. Não tem um ainda punido. Nenhum. É uma vergonha isso para o país, é uma vergonha para o nosso judiciário. A Lava Jato foi o maior escândalo da história judicial desse país. Uma vergonha nossa perante o mundo. O Conselho de Direitos Civis da ONU, o Comitê de Direitos Civis da ONU, diz que não houve só uma interferência nos direitos civis de Lula. Houve uma agressão à democracia brasileira, produzida pelo judiciário. E nada foi feito. Descobrem má gestão de bilhões de reais. E nada fazem. E agora vem punir o sujeito que fez críticas a isso. A essa vergonha na história do... Que não tem nada de partidário fazer críticas à Lava Jato. É uma crítica com base na Constituição, no princípio da moralidade, no funcionamento democrático da justiça. Isso é uma crítica conchonal à Lava Jato que o juiz Edvaldo fez. Uma crítica legítima. Correta de ser feita. O que a gente pode fazer para ajudá-lo, Pedro? Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Fazer a crítica clara. Clara, direta ao CNJ. O CNJ está claudicando na punição dos juízes da Lava Jato que abusaram de poder, praticaram ilicitudes, exigiriram mal dinheiro público e está punindo quem fez a crítica a esse tipo de abuso inconchonal e indevido que houve na Lava Jato. É o maior escândalo da história do Poder Judiciário brasileiro. Estão fazendo isso para pôr os escândalos da Lava Jato para debaixo do tapete. A gente tem que falar claramente isso. O CNJ está claudicando no seu dever funcional e está punindo quem não deve punir. Praticando injustiças e prevaricações no sentido de estar deixando de praticar os de ofício seu. Tem que denunciar claramente o CNJ nisso aqui, como instituição. Está funcionando mal como instituição. Não está cumprindo o seu papel constitucional e institucional. Aguardamos que corrija a decisão em relação ao juiz Edvaldo e que puna claramente os juízes que abusaram de poder e que desviaram ou que geriram mal recursos públicos lá no período da Lava Jato. Muito bem. Professor Pedro Serrano, meu querido amigo, quero agradecer pela sua participação no programa de hoje. Aqui foi uma aula, como muitos repetiram. Espero poder um dia sentar com o Pedro para a gente pensar num curso sobre o sistema judiciário brasileiro para fora. Pensar juntos. Vamos fazer. Isso é legal. Para discutir isso, Pedro. E eu vou conversar contigo porque acho que a gente precisa entender o sistema. isso, claro, o Pedro faz isso lá na PUC, nas aulas dele, mas isso para o povo em geral entender e pensar a filosofia jurídica como dentro das nossas ações que são políticas, não é, Pedro? Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado, Pedro. Um bom fim de semana para você. Até a próxima, Pedro. Obrigada. Obrigada. Obrigada.